Bom, é sábado de novidade, essa notícia a mim também está na acompanhada, de uma maneira que a voz está na acompanhada, por isso não está ali sempre se tem motivo para não atualizar outro que é que não passa. E tem muita pouca informação em relação a que é que não passa nesse momento. A mim também está na facinha contactos com o INSS, que está ligado a novas forças de defesa e segurança, por isso ainda não quer receber nenhuma informação, por isso nunca não se especula nada. Mas, no caso do Jornal Democrata, não tenho confiança no que é que escrevi, por isso não vai ler o que é que escrevi, que não acha de comum, talvez ainda tê ali, nesse momento que não grave esse vídeo e versão ainda mais completa dessa história. Eu escrevi assim, O avião, registrado no México, país da América do Norte, segundo informações, transportou a droga da Venezuela, seguiu diretamente para a África Ocidental, passando por alguns países da sub-região até chegar a Guiné-Bissau, onde aterou sem autorização prévia das autoridades nacionais. A bordo da aeronave encontravam-se cinco tripulantes, incluindo o piloto de nacionalidades mexicana, colombiana, brasileira e equatoriana. A quantidade de droga apreendida ainda não foi totalmente contabilizada, mas estima-se que esta operação possa ser uma das maiores apreensões de estupefacientes no país. Em 2019, a polícia judiciária apreendeu quase duas toneladas de cocaína no norte da Guiné-Bissau durante a Operação Navara, totalizando 1.869 kg. Na época, essa foi considerada a maior apreensão de droga no país. A droga estava distribuída tanto na área de carga quanto na cabine de passageiros. Em declaração aos jornalistas, Correia Kittoli, diretor da polícia judiciária, não, acho não, diretor da polícia judiciária é um erro, ele não é diretor da polícia judiciária, explicou que a operação para apreender a aeronave contou com a colaboração de agências internacionais de combate ao tráfico de drogas. Nós, em conjunto com outras agências, monitorizávamos a aeronave desde a madrugada. Houve uma tentativa de desvio do voo para outro país da sub-região, mas os nossos agentes estavam atentos, resultando nesta apreensão. Quilotti assegurou que o destino final da aeronave era a Guiné-Bissau, Embora tenha destacado que o avião não havia recebido autorização para aterrissar no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, o que levantou suspeitas de que se tratava de tráfico de drogas. Essa notícia que escrevido para o jornal O Democrata, que tem também ser site, tem também ser página nas redes sociais, e que explica a versão das coisas, que não acha de comum, nesse momento, assim, ainda, e versão mais completa. Não, que a miste, soma que não falei já, entra na especulação, não miste recolher dados, não miste se vi realmente o que é que não passa, o que é que acontece, para quem manda antes, para quem faz parte da operação, e realmente a quantidade que tem seguido, porque tem muitas perguntas, elas, que a nós tudo não está na face, na cabeça, ou na ponta, gente se não conhece, porque não miste se vi realmente o que é que não passa. Mas, tudo do resto, com o apassantado, no Facebook, em outros casos, nunca miste falar de como é que a verdade, e que aquilo é que a gente está na fala, atenção, mas está na fala de como é, não precisa de ponderar, nesse momento, não sucutar, não perca que, na verdade, ia acontecer, para nós se vi, para depois, não bim, para pia, para ver o que é. Porque, irmãos, não tem que aprender. Ora, o curso está na trata de ex-regime, nós não se vi, não conseguia compreender mais ou menos, tal que modos operando e des-regime, como é que está funcionando? O que é que manda, não entra mais um viagem, não vai, faz-se direto, não confirma coisas, não papia coisas, se não quer ter certeza de como é realmente, e é assim que acontece. Ibarari, cada pinta nesse fonte, ibarari, como se fontes também, dele esquecer que é a informação que é na papia, e se a fonte, pode ser do que ibarari. Mami, sempre anda a falar de como é, e bom, para não sucutar, não dá tempo, não recolhe informações, use alguém para pia. Aquilo é muito importante, irmãos, e muito, mas muito importante. Até lá, nós não continuamos a seguir, nós não ouvi várias versões, porque também o regime está na especulação, estão contando também o que é, misto, para não ouvir, outras partes, que é aqui na conta, né, então, ali, a nós não pode perceber de que verdade está nela. Não tem que esperar, não dá tempo, porque verdade, e na tarde não tem, mas não é bem que vai perceber, mesmo que não quer perceber tudo verdade realmente, e o que é que não passa, mas não é que vai perceber verdade. Isso é uma coisa pública, mas todo mundo já se viu, está na cor, no mundo inteiro, e como há avião prendido com droga na Guiné-Bissau. Por isso que mesmo com o Guintes me assistiu, ele não vem cá para cá, conseguiu isso com ele. E Guintes não vem cá para subir, pelo menos um parte, é verdade. Isso é muito importante. Até lá, irmãos, não continua sereno, não continua a seguir, e vou continuar também a acompanhar no canal, porque se tem atualização, não é tisse, não é atualiza a voz, e não é mantive a voz informada, e tudo que é que não passa. Quando Guintes que me entreguem em contato com ele, é momento, é que a miste talvez respondem para ele, e bem que tem fuga de informação que manda, ninguém quer respondem ainda. Não é sucutá, se bem tem respostas de ser parte, se tem alguma coisa aqui de importante para a sociedade, para não fazer sociedade, se entende o que é que não passa na verdade, claro que, não é bem, não é tisse a voz, e não é explica a voz, e todo mundo realmente recebe informação e recebe o que é que está na paz. Até lá, vou partilhar todos os vídeos com nota pública com você, vou escrever comentários, o que é que o Guintes pensa, é muito importante, irmãos, vou comentários importantes para nós, importante para o canal que recebe comentários, partilhas, boa reação, vou colocar gosto no vídeo, comentário, partilha, coloca gosto, três coisas que vou ajudar naquela, e vou ajudar o povo de inibição no final do dia também, para saber o que é que não passa. E assim é muito, mas é muito importante, não continuar persistente, não continuar resistente, não continuar cujo aberto, não continuar acompanhando, para que o regime engane, não mais um dia, realmente, o regime é um dos coisas que é mais puro e fintando, ou tentar fintando, tentar mangue, fintando, mas finta, com tentar finta, é duas coisas diferentes, essa tenta, mas que está conseguindo, e não é, mas, não é a espera de como, é que não consegui, fintando. Um abraço, nos sajuntos, adeus abençoa-o, e abençoa inibição. Um abraço. Um abraço.